Então, eu jogo uma pergunta. Por que pensar o desenho? Olá, meu nome é Edith Derdick, eu sou artista, pesquisadora, educadora, escritora de livros para a infância, também alguns livros teóricos, conceituais, ensaísticos sobre desenho. E a gente vai ter cinco encontros onde a gente vai abordar alguns recortes históricos para falar sobre a história do desenho. Um é o percurso do desenho, o outro a gente vai se deter na etimologia do desenho. Num terceiro momento, a gente vai pensar sobre a escrita do desenho e o desenho na escrita. Num quarto encontro, a gente vai pensar um pouco o corpo e a ponta do lápis. E para finalizar, a gente vai elaborar um pouco a gramática da linha. Então, espero encontrar vocês. Até já! E aí E aí E aí E aí